Finalmente, depois de muitos rumores, alguns adiamentos e muita expectativa, a Huawei lançou oficialmente o seu smartphone dobrável, o já famoso Mate X, competindo lado a lado com Samsung e Galaxy Fold, infelizmente nenhum deles deve ser oficialmente lançado aqui no Brasil. Ainda assim, a convite da Huawei e do Brasil, a gente pôde passar um tempinho com esse impressionante smartphone em São Paulo e a gente traz aqui para vocês as nossas primeiras impressões e as respostas para algumas dúvidas que vocês têm. Como primeira surpresa, o aparelho é bem fino quando aberto e continua bem mais fino do que a gente imaginava quando ele está fechado. Ele é estreito e bem sólido na pegada, passando uma sensação de boa construção. As dobradiças e as suas peças articuladas parecem bem propícias para acumular uma sujeirinha, assim como o corpo e a tela que acumulam muitas digitais. O celular é cinza escuro, com muitos protetores de antenas e botões de volume e também um de energia, que também é um leitor de digital. Nada de biometria abaixo da tela. Para abrir o Mate X você precisa apertar um botão que fica na traseira embaixo das câmeras. Ele libera uma trava e a tela se desdobra alguns graus sozinha, no embalo, como a gente abre uma carteira. A dobradiça é bem firme e requer até um pouquinho de esforço para abrir e você precisa apertar no meio da tela para que ela fique reta, fazendo até um nheque, um pequeno barulhinho de dobradiça. Quando aberto, a traseira é fosca e não tem espaço entre as peças – é um encaixe perfeito. Em um dos lados sobra uma faixa mais larga que abriga as câmeras e acaba ajudando também na pegada, parecendo aquele e-reader, o Kindle Oasis. Segurando por essa faixa mais grossa você consegue um bom equilíbrio de peso para segurar ele com apenas uma mão, e aí ele fica bem confortável para a leitura. Pena que ele só serve para destro, porque girar ele e segurar ele com a mão esquerda não faz a tela girar junto por causa das saídas de som. A tela é o óbvio destaque desse celular e sem ela a gente ia ter um top de linha comum da empresa, como é o caso do próprio Mate 30 Pro, que a gente também viu por lá. O sentido de ser do Mate X é, obviamente, a tela dobrável e é, obviamente, o que impressiona logo de cara. Apesar de ser feita de plástico, ela não tinha um risquinho sequer. Como são poucas e caras as unidades, elas são super bem cuidadas pelos funcionários da Huawei, e o Mate X que a gente experimentou estava em uma carteira de couro guardado. Além disso, ele tem uma fina película em cima do display que parece aquela que não pode ser retirada do Galaxy Fold e deu alguns problemas. Pelo toque, também quando você olha contra a luz, você percebe claramente que a tela é de plástico, mas não passa uma sensação de pouca qualidade. Não tem vincos na dobra, mas quando o smartphone está aberto você pode ver ondas no display, principalmente próximo das extremidades. Nada, obviamente, que incomode o uso, mas não espera uma tela 100% lisa e reta quando você olhar. O Mate X traz uma tela AMOLED que, quando fechada, fica com 6,6 polegadas e aspecto de 19,5 por 9. E a parte que fica na traseira, ela fica desligada e sem qualquer retorno de toque. No breve teste que a gente teve, não aconteceram erros de toque assim que a gente começava a fechar a tela, e quando a gente fazia isso, a segunda metade cessava a imagem, mas alguns bugs de vídeo acabaram sobrando. Quando ele está aberto, a gente tem acesso a uma tela grande, bem larga, de 8 polegadas e aspecto 4 por 3. Para sites e leituras esse mostrou um ótimo e confortável formato, ainda mais com o equilíbrio de peso que eu falei. Já para os outros conteúdos, como vídeos e jogos, podem haver perdas, uma vez que esse conteúdo em wide resulta em bordas pretas na parte de cima e debaixo da tela, principalmente no caso de vídeos. São duas saídas de som, uma pequena discreta, no que seria acima da tela quando ele está dobrado e fechado, e uma na parte de baixo do aparelho, também levando em consideração quando ele está dobrado. Quando ele está aberto, você pode escolher se você quer as saídas no mesmo lugar ou nas laterais, bastando você virar o aparelho e colocando aquela parte mais larga para cima. O som é bem envolvente, ainda mais quando ele está com as saídas de som nos lados, com o Mate X aberto. Tanto para jogos quanto para vídeos, pareceu um bom estéreo com volume bem alto. Quanto ao sistema, esse celular traz embarcado a MUI 9 com o Android Pie. O Android 10 já prometeu uma melhor integração com as telas dobráveis, mas o Pie consegue se sair razoavelmente bem. Como o Pie também é uma versão que é utilizada para tablets, bastou a Huawei se aproveitar disso e espaçar mais os botões e os menus. O teclado é bem grande, tanto no modo dobrado como no aberto, para facilitar o uso. Ainda assim, nem tudo nele está otimizado. Depois de alguns anos do mercado se adaptando a telas cada vez mais achatadas, as empresas que chegam com tela em aspecto 4x3, que é quase quadrado, vão enfrentar dificuldades. Esses problemas não são muitos e eles não são incômodos no uso geral, mas eles aparecem. A Huawei também traz no seu sistema alguns atalhos em que você usa os nós dos dedos para capturar a tela, por exemplo, iniciar a gravação de tela ou dividir a tela em duas para aumentar a produtividade, mas você precisa de alguns dias de uso para pegar o jeito com esses atalhos. Além disso, uma câmera TOF, a Time of Flight, traz a possibilidade de navegação via gestos com a mão em frente ao aparelho, no estilo Neo LG G8 ou Pixel 4. Então, fechar a mão na frente da tela faz uma captura e manter ela fechada e abrir ela como um sinal de vai embora permite navegar por posts no TikTok, por exemplo. Também não são gestos que você vai pegar na hora. O nosso hands-on foi bem curto, mas do que a gente pôde testar o desempenho ele performou sem problemas. Não engasgou e nem tropeçou em vídeos ou em jogos como o Asphalt, muito menos no sistema. Por dentro, ele traz o processador Kirin 980 com 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Dá para expandir em mais 256 GB com o cartão Nano Memory da Huawei, que não é o microSD. O seu hardware é de um topo de linha, como esperado pelo seu preço. A bateria do Mate X é de 4.500 mAh e nós ainda vamos ter que realizar mais testes de durabilidade para ver como eles se saem. Esse é um número razoável que tem como um desafio segurar a carga por um dia inteiro quando você está usando uma tela de 8 polegadas AMOLED e um conjunto de processamento high-end. O carregador que vem na caixa, o Huawei Supercharge, é de 55 Watt e promete até 85% da bateria recarregada em meia hora. O conjunto de câmera do Mate X é bem parrudo. Como ele não precisa de uma câmera frontal, só existe um conjunto, então quando você quiser tirar uma selfie você vira o aparelho fechado para a tela menor que sobra atrás, na dobra. São quatro câmeras, uma wide de 40 MP, uma tele de 8 MP e uma ultra-wide de 16 MP. Esse conjunto é completado, como eu falei, para uma TOF 3D que serve de sensor para gestos e também para o modo retrato. As lentes são laica e ele faz vídeos em 4K, sendo o conjunto até que bem parecido com o do próprio Mate 30 Pro. Nas fotos que a gente fez no nosso teste a gente pode ver que os detalhes são muito bons, com cores um pouquinho esmaecidas. O contraste também é bom e quando o assunto é selfie, mesmo sendo o mesmo conjunto de câmeras, o Mate X acabou exagerando um pouco na suavização do rosto, perdendo um pouco na acuidade, dando aquela famosa empastelada. Por enquanto, a gente não tem qualquer previsão de lançamento do Mate X por aqui. O preço oficial dele na China é de 16.999 Yuan, o que dá mais ou menos uns R$ 10.000 na cotação de hoje. Um preço bem salgado que aqui no Brasil a gente sabe que praticamente ia dobrar, deixando bem baixas as chances de um lançamento no país. Não tem como a gente falar de custo-benefício aqui – se você comprar um Mate X você vai estar comprando um aparelho inovador, e por isso o preço dele. Novidade custa caro, que é uma coisa que early adopters já estão bem acostumados. Ele chega, claro, para competir com o Galaxy Fold da Samsung e com o recente Motorola Razr, dois outros dobráveis de grande destaque que foram lançados recentemente. E você, curtiu o Mate X? O que você achou da tela dobrável, do sistema de dobradiças e do uso com ele aberto? Qual deles você prefere? O da Huawei, da Motorola ou da Samsung? Deixe seus comentários aqui embaixo. Até a próxima!